Depois, o outro aspecto que eu queria falar aqui, eu estava falando um pouco disso, do cochilo e das pausas. Por exemplo, tem um caso aqui que é muito interessante, que é da NASA, então a NASA não é pouca coisa. A NASA percebeu que os seus pilotos que cochilavam 40 minutos por dia, e não eram 40 minutos direto não, eram dois espaços de 20 minutos. Aqueles pilotos que cochilavam 20 minutos depois mais 20 minutos, ou seja, dividiam o seu dia, durante esse dia tinham dois momentos de cochilo, esses pilotos, o tempo de reação deles era 34% mais rápido. E a intensidade da atenção deles, o alerta deles, a capacidade deles de ficarem alerta, ficava dobrada, dobrava. Então o cara dormia um pouco mais, cochilava ao longo do dia, ele dobrava a sua capacidade de ficar alerta, e o seu tempo de reação, sei lá, para atirar ou para fazer uma manobra no seu avião. Então, pilotos da NASA, pilotos da NASA, o seu tempo de reação melhorava em 34%. Então, é sabido que cochilar à tarde expande a capacidade de aprender do cérebro. Cochilar fortalece o sistema imune e reduz a pressão arterial. Então, não seria nada demais, ao contrário, seria algo fantástico, que na escola, as crianças, os adolescentes, os jovens na faculdade, as pessoas pudessem cochilar. É claro que todo mundo não ia conseguir cochilar no mesmo momento, mas que tiveram, a empresa tem isso, uma sala, uma rede, um sofá para você poder ir lá cochilar, depois voltar e ir trabalhar com mais atenção e com mais produtividade. Tem uma empresa de software também, que ele conta aqui em algum lugar, a empresa de software foi contabilizando, tentando computacionar a produtividade dos seus funcionários. Percebeu que o tempo de maior produtividade dos funcionários era até 52 minutos. Depois de 52 minutos de trabalho, a produtividade deles caía. E a produtividade deles só retomava depois de um intervalo de 17 minutos. Então, eu sempre falo para os estudantes, para 5 minutos, para 10 minutos no máximo, e depois volta para estudar. Então, eu acho que isso é o suficiente. Mas nesse caso específico dessa empresa, que ele não fala exatamente qualquer empresa aqui, eles adotaram esse esquema. O sujeito trabalha 52 minutos, uma empresa de software, o sujeito trabalha 52 minutos, descansa 17. Depois volta e trabalha mais 52 minutos, descansa 17. Ah, professor, descansa como? Fazendo alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Então, eu sempre falo, você pode cuidar do seu jardim, se você tiver um jardim em casa, pode cuidar dos seus filhos, se você tiver filhos, pode brincar com o seu cachorro, pode meditar, pode fazer algum tipo de exercício físico, algum tipo de abdominal, de flexão de braço, alguma coisa assim, que varia, alguma coisa, tem que ser alguma coisa bem diferente do que você estava fazendo. Esta é a melhor forma de você descansar. E se você quiser cochilar, o segredo do cochilo é o que eu vou te falar aqui. Tá bom? Veja só, tem gente que gosta de café. Eu não sou muito de café. Eu não sou muito de café. Mas tem gente que gosta de café. E é sabido que a cafeína é, de alguma forma, estimulante. Então, os especialistas aqui dizem o seguinte. Eles falam de neptino, naputino, porque nepe é cochilo em inglês, e o putino de capuchino, caputino. Então, eles falam assim, olha, se você vai cochilar, toma o café antes de dormir. Toma o café antes de cochilar. Antes de cochilar. Por quê? Porque o seu cochilo tem que durar no máximo uns 20 minutos. Mais do que isso vai ser ruim. Se você dormir mais do que 20 minutos, fica ruim. Muitas pessoas entram num sono tão pesado, tão profundo, que quando elas acordam, elas acordam meio também passadas. Então, pra fazer esse cochilo de um máximo de 20 minutos, você toma o café. Por quê? Porque o café só vai fazer efeito daqui 20 minutos. Então, aí, você tomou o seu café, tomou o seu café. Quando você acordar, você já acorda lá em cima. Você já acorda mais alerta. E a sua produtividade melhora. Então, essa é uma sugestão aqui do Daniel Pink, desse livro aqui, que eu falei pra vocês. Então, eu reuni várias pistas dele. Veja, não é um livro sobre estratégias de estudo, táticas de estudo, nem técnicas de estudo. Não. É um livro sobre o tempo. Sobre a otimização do tempo, sobre como nós podemos aproveitar melhor o nosso tempo. Então, quem tá lendo isso, muitas vezes é um empresário, um gerente. E eu que sei que posso aproveitar disso pra melhorar o meu estudo, a minha aprendizagem e a aprendizagem de vocês também. Tá bom? Então, depois tem mais uma aqui que é importante. Já falei essa aqui, como fazer as pausas. Então, você pode se mexer, fazer flexões de braço, andar um pouco ao ar livre. Você pode cochilar. Você pode fazer alguma atividade física breve. Não é pra você correr uma maratona em cinco minutos, não é isso? Fazer uma atividade que simplesmente mexa os seus músculos. Ah, isso aqui é importante. Então, há estudos dizendo que uma atividade de musculação, depois de um determinado tempo de aprendizagem, depois de um determinado tempo de estudo, essa atividade de musculação ajuda no processo de fixação do seu conteúdo estudado. Então, se você, por exemplo, tem alguns pesos perto da sua mesa de estudo, do seu lugar de estudo, tá? Ou se não tem um peso, você deita no chão, põe um colchonete, faz algumas abdominais, faz algumas fricções de braço, pouca coisa. Só pra o seu sangue circular melhor. E esse tipo de exercício, esse tipo de exercício anaeróbico, com levantamento de pesos, ou de força, força calistênica, né? Que é força com o próprio corpo. Esse tipo de exercício também ajuda na fixação e ajuda na memorização, tá? Não é o caso aqui de explicar isso, digamos, neuroquimicamente, né? Mas falam que os nossos ossos, eles também são eles são órgãos, digamos, endocrinológicos, porque os nossos ossos, eles produzem um hormônio chamado osteocalcina. E quando você faz atividade física, esta osteocalcina é produzida. E a osteocalcina ajuda no seu processo de fixação, no seu processo de fixação da memória, de fixação do conteúdo aprendido, tá bom? Então, essa é a explicação neuroquímica. Eu não vou aprofundar mais sobre isso, porque também não é o caso, não cabe aqui. O que é importante aqui é que vocês entendam exatamente isso, de que... De que... Ô, Gustavo, claro, quando você quiser, tá bom? A gente combina e a gente faz isso juntos, tá? Beleza. Então, nesse ano que passou, em 2020, eu fiz um curso de neurociências, um curso de especialização em neurociências no Hospital Albert Einstein, no Instituto de Aprendizagem, no Instituto de Ensino do Hospital Albert Einstein. Foi um curso maravilhoso, sensacional, né? Então, isso veio de alguma... Essa história da osteocalcina, do exercício, que melhora a memória, a fixação, né? Isso eu retirei desses meus estudos dentro desse meu curso de neurociências. tenth e depois o é a a a a